Música Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. Entregue hoje pelo governo a Ordem do Mérito Cultural no Palácio do Planalto. E no ano em que se comemora o centenário do samba, a grande homenageada foi Dona Ivone Lara. E ao vivo a repórter Carolina Becker, que está aqui comigo na tela, já traz as informações para a gente. Olá Carolina, boa noite. Olá, boa noite Zé Luiz. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse que a escolha desse termo, o samba, o centenário do samba, é reconhecimento de um traço fundamental brasileiro. Ele chamou a grande homenageada da noite, Dona Ivone Lara, de matriarca do samba. A noite contou com quatro números musicais, com cantores como Neguinho da Beija-Flor e Áurea Martins, que apresentou Não Deixe o Samba Morrer. Vamos assistir um trechinho. Levar meu corpo junto com meu samba, e o meu anel de pamba e trago a quem mereço usar. Quando eu não canto é nevizar, mas não tem virada. Quando eu descer de uma solteira me agarrar. Levar meu corpo junto com meu samba, e o meu anel de pamba e trago a quem mereço usar. E o presidente Michel Temer anunciou um aumento de mais de 40% no orçamento da cultura para 2017. Nós todos estamos determinados, com você à frente, a construir uma política cultural muito sólida. É que o aplauso deveria esperar um pouquinho, deveria aguardar essa frase. E a frase é a seguinte. Para tanto, aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. E mais cedo, o presidente Michel Temer também anunciou a retomada de 1.600 obras em todo o país. No total, os investimentos chegam a 2 bilhões e 73 milhões de reais. Entre os empreendimentos que serão retomados estão creches, escolas e obras de saneamento e urbanização. Os projetos estavam parados por problemas como falta de repasse de verba ou abandono da empresa contratada para fazer o serviço. Ao todo, o governo federal vai destinar 2 bilhões e 73 milhões de reais para a conclusão dos empreendimentos. O presidente Michel Temer afirmou que boa parte das obras deve ser retomada já nos próximos dias e que a medida vai ajudar a gerar empregos. Portanto, todos os estados e 1.071 municípios terão obras sequenciais. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exatamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, vão ser permitidas pequenas alterações nos projetos para que os municípios e estados em dificuldade financeira possam fazer a contrapartida para a execução dos projetos. Nós também estaremos permitindo que os órgãos façam um adiantamento de 5% do valor da obra para incentivar o município, a empresa a dar continuidade da sequência e execução da obra. Nós também estaremos definindo prazos para conclusão e início dessas obras que, se descumpridos, ensejariam uma punição daquele executante. O cidadão vai poder acompanhar de perto o andamento das obras. Na próxima semana, vai estar disponível nas lojas de aplicativos para celular o programa Desenvolve Brasil. Por meio dele, qualquer pessoa vai poder acompanhar o andamento da obra e fazer comentários ou denúncias sobre o projeto. É um passo muito importante que o governo dá na direção da implantação do governo virtual, que nós estamos trabalhando já há meses, e o Ministério do Planejamento há anos, em que nós estamos somando esta conjugação de esforços já desenvolvidos lá no Ministério do Planejamento há tanto tempo, com um programa que encontramos aqui na Casa Civil e resolvemos fazer com que ele fosse implementado. Nós queremos fazer um processo de interação e integração entre a cidadania e o governo. O cidadão poder acompanhar tudo aquilo que o governo está fazendo. O programa de regularização de ativos no exterior, a repatriação, encerrada há uma semana, recebeu mais de 46 bilhões de reais. A Receita Federal informou que dos 50 bilhões e 900 milhões de reais declarados no programa de repatriação de recursos do governo federal, 46 bilhões e 800 milhões de reais em multas de regularização e imposto de renda foram efetivamente pagos pelos contribuintes. Sete contribuintes respondem por cerca de 99% da diferença de 4 bilhões e 153 milhões de reais entre o total declarado e efetivamente pago. A Receita Federal informou que começou hoje a realizar os procedimentos fiscais e fazer a cobrança dos valores devidos. A partir de hoje, nós iniciamos um procedimento de fiscalização para verificar a veracidade dessas informações e cobrar desses contribuintes o imposto de renda devido, já fora do programa, o imposto de renda normal, se for pessoa física, 27,5, mais a multa de ofício. O prazo para regularização de ativos no exterior foi encerrado no último dia 31 de outubro. Os contribuintes que declararam e não fizeram o pagamento estão excluídos do programa e para regularizar os recursos mantidos no exterior, terão de fazer o recolhimento do imposto de renda e pagar multa de regularização que pode chegar a 150% sobre o imposto devido e também poderão responder na justiça por falsa declaração. Se for o caso, representação fiscal para fins penais, se houver algum intuito de fraude e tudo mais. Até o fim do ano, 7 milhões de reais devem ser gastos com decisões judiciais relacionadas aos serviços de saúde pública. São recursos usados, por exemplo, para a compra de equipamentos e medicamentos para doenças raras. Em razão dos gastos, o Ministério da Saúde lançou uma ferramenta, resultado de parceria com o Judiciário, para colaborar nas decisões relacionadas à saúde em todo o país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou também que vai ser feito um cruzamento de dados para apurar irregularidades no fornecimento de remédios para doenças raras. Está sendo feita uma verificação de todos os casos, a nossa consultoria jurídica está levantando, caso a caso, de todos os processos de judicialização, fazendo um banco de dados, cruzando informações para que eu possa, eventualmente, solicitar ao nosso Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS ou a outros órgãos de controle, uma verificação que será feita em conjunto para garantir que, de fato, esses atendimentos sejam os do interesse público, que essas pessoas, de fato, estejam utilizando esses medicamentos. E o repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.